I wanna hold them like they do in Texas, please Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me I love it, love game and do it, I'll play the cause of the state to start And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart Anota aí, ô filha da puta DJ Menor, ML Menor Louco de xereca Louco de xereca Ela tá bolada comigo, porra Desculpa, amor Eu quebrei tua confiança Eu quebrei tua confiança e vou quebrar a cama dela Não quer voltar, vou comer sua colega Não quer voltar, vou comer sua colega Não quer voltar, hoje eu vou dormir com ela Isso não é amizade, isso é putaria Isso não é amizade, isso é putaria Ela sai contigo de noite e me dá xota de dia Ela sai contigo de noite e me dá xota de dia Ela sai contigo de noite e me dá xota de dia Olha a jogadinha, olha a jogadinha Olha a jogadinha, olha a jogadinha Olha a jogadinha, olha a jogadinha Olha a jogadinha Deixa eu correr e me dá xota de dia Amizade colorida, colorida Não deixa eu correr parar Anota aí, ô filho da puta DJ Menor, ML Menor Louco de xereca Louco de xereca Don te bewhole, fã- foi! Can't read mine